Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom, meus amores, hoje é o último vídeo da Semana das Paletinhas e hoje nós vamos testar essa belezura aqui da SP Color. Foi um lançamento recente deles, né? Sim! E vamos ser sinceras que maquiagem neutra tá muito em alta, né? E eu fico muito feliz, gente, porque quando eu tava em alta muito colorido assim, eu fazia, mas eu me encontrei muito no neutro. Vocês não têm noção! E nós somos apaixonadas por SP Color, né? Então tem que ter uma paletinha da SP Color na Semana das Paletas, né? Então bora lá! Já vou pedir pra você deixar muito, muito, muito seu like. Se você gostou da Semana das Paletas, deixa muito seu like, deixa seu comentário também pra eu saber. Se você ainda não é uma inscrita, nem uma inscrita desse canal maravilhoso, já vai se inscrevendo pra você não perder nenhum vídeo maravilhoso que nós temos aqui. E também te convidou você me seguir lá pro Instagram, roboagabiba, assinei-se com produção diferente, a gente fica mais próximos. Então é assim, bora lá pro vídeo! Meus amores, vocês não têm noção do calor que eu estou sentindo nesse quarto, tudo fechado com a luz aqui, então deixa seu like aí! Mas gente do céu, sério, tá muito, muito, muito calor. Olha, eu sou uma pessoa calorenta, que soa até no frio, mas bora lá! Vamos começar aplicando essa base maravilhosa de Dona Playboy. Essa aqui é a base líquida de alta cobertura com vitamina C e eu tô usando a cor 5. E eu já testei duas bases da Playboy e eu amo! Volto em aplicando com o pincel Kabuki, esse aqui é da China, tá? E essa base aqui é muito linda, gente! Nossa, muito, muito, muito linda! Aqui é uma alta cobertura, ela não fica sexturricada e olha essa cobertura! A cor dela também fica muito boa pra mim. Olha o tanto que essa base é linda! E agora nós vamos vir com o corretivo da My Life. Eu quero muito comprar o corretivo da SP Colors. Esse aqui é na cor 2, ele é um corretivo mais hidratante. E já venho dando batidinhas com a esponjinha. Essa corzinha aqui vai me iluminar e também corrigir ao mesmo tempo, olha! E esses dias eu passei mal, gente! Eu fiquei com tanto olheira! Meu olho já é fundo, né? Ficou profundo! Espalha super, super, super fácil! Esse corretivo aqui é de milhões! Agora eu vou usar com vocês duas paletas da SP Colors, que são muito meu xodó! Primeiramente, essa paletinha aqui da mesma coleção da paleta de olhos, né? Lovely Brr! Eu não sei se é assim que fala, gente, mas relevem se não for, tá? Que nós temos um bronzer com cintilância, um contorno cremoso e um contorno imposto. Você nunca testou essa paleta, vocês não sabem que vocês estão perdendo, porque ela é assim, preciosa! E eu uso na cor A. Peguei o pincel MF09 da Ruby Rose e vou vir diretamente hoje no em pó, tá? E já venho dando batidinhas na pele úmida. Nossa, gente, sério, isso aqui eu amo, mas eu amo assim de uma forma. Eu achei incrível eles terem lançado essa paleta, sério. Porque a gente sabe que as marcas não lançam muito contorno, né? Não sabemos por quê. Ela se esfuma muito bem, fica muito bonita, quentinha na medida certa, olha. Ela é pigmentada, mas não mancha na pele, esfuma muito bem, olha. Dá batidinhas. Já vou subindo, ó, que faz total diferença na make. Com o pincel da Maclan F06, venho fazendo, ó, o contorninho do nariz, né? Pra devolver a sombra. Mesmo que seja uma cor mais quentinha, tá? E fecho aqui, que faz muita diferença no meu nariz. Agora, o que deixa a pele bem suculenta, assim, é pegar esse bronzer aqui com um pincel da Lime Cup R29. É um pincel bem fofinho, sabe? Pego aqui, ó, e venho aplicando por cima, gente. O acabamento que deixa na pele é simplesmente incrível. Só dá um vício, sabe? Pra vocês verem, ó, eu venho aplicando. Olha isso. Nossa, fica a coisa mais linda e perfeita. Trago aqui pra testa também, sabe? Pra hora que a gente for olhando, assim, falando, vem aquele vício natural, sabe? Nossa, a pele fica muito bonita. Olha isso, fica lindíssima, contornada. Agora, outra paletinha da SP Colors, que eu sou simplesmente apaixonada, gente, é essa paletinha aqui. Irradia Amor, iluminador de corações. Essa aqui é a versão A, mas a desse tem a versão B também, que é pra peles mais escuras, sabe? Tipo, tom de bronzer. Primeiramente, que a embalagem é linda, mas vocês conseguem ver a beleza disso aqui? Era pra ser tom de iluminadores, né? E realmente são. Aqui um tom sem partícula de brilho. Esse aqui, gente, um blush, sério. Rosa com dourado. Eu amo. E esse aqui tem uma textura diferente desse. Esse tem partícula de brilho. Eu achei sensacional. Com o pincel da 7 Colors SC624, até comprei um novo, gente. Vou pegar aqui, ó. E vou vir aplicando como blush. Lembrando que ele é um iluminador, tá? Mas olha, eu super consigo usar de blush. Olha essa corzinha linda, super iluminado. Ele traz um glow dourado. Olha isso. Fica a coisa mais linda. E nós estamos sem timer, né? Ele não evidencia a textura. Olha isso, que coisa mais perfeita. Como eu sei que muitas de vocês não gostam de iluminadores com partícula de brilho, eu não vou usar esse aqui, tá? Peguei o pincel de iluminador da Oceane. Vou pegar essa corzinha aqui, ó. E eu vim aplicando aqui, ó. Daqui pra cima, tá? Porque eu quero manter esse douradinho do blush. Fica a coisa mais linda, 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 linda. Olha isso. Uh! Nossa, gente. Sério. Nossa, eu amo. Eu amo! É tão gostoso se maquiar com produtos que a gente gosta, né? É totalmente diferente. Olha isso. Trago a iluminação pro centrinho do rosto, que eu gosto. Agora, de pozinho, eu peguei o pó solto da City Girls. Esse aqui é na cor 2, Aurora. Eu amo esse pó. Ele tem uma textura mais sequinha. Ele é fundinho, do jeito que eu gosto. E venho aplicando. Ele dá um efeito de Photoshop na pele que vocês não têm noção. Um Photoshop real, assim. A gente não aplicou o primer e parece que a gente aplicou, sabe? É bizarro. Amo. Aplico em toda a partezinha do rosto. Gosto de olhar pra cima pra entrar em todas as linhasinhas. E agora eu venho tirando o excessinho de pó. Tá vendo como tudo faz sentido agora? Olha essa preparação de pele com baratinhos. E agora sim, migas e migas, bora pros olhos. A paletinha está lacradinha aqui, ó. Essa paleta só me vem uma pálpebra luz. Vamos ver. Essa coleção de ursinho da SP Colors, eu achei a coisa mais linda, gente. Olha isso. Nossa, a embalagem resistente, sabe? Boa. E aqui nós temos cores mais neutras, né? Que tá muito em alta, como eu falei pra vocês. Neutro. Tá muito, muito, muito em alta. Fico muito feliz. E cintilantes também está muito em alta, né? São coisas que eu amo. Nós temos três cores de cintilantes. Esse aqui é um tom que tá muito em alta, né? Que é o marrom cintilante. Aquela make, lá de make up, sabe? E nós temos essas duas cores aqui, cintilantes. Que é a coisa mais linda de SP Colors, né? E quatro tons de marrom mate, que dá pra fazer muita coisa. Vou... Ux! Ai, gente, eu amo essa experiência. Sério. Parece ser cremoso. Nossa, sério. Olha isso. Uh! Meu Deus. Ai, olha. Eu posso testar mil paletas da SP Colors. Sem pra me surpreender. Olha esses cintilantes. Pelo amor de Deus. Sério, muito em alta. Essas duas têm partículas de brilho. E essa aqui não, é realmente um cintilante, tá? E agora os mattes. Gente, também é super macio. Nossa, parece manteiguinha mesmo. Olha isso. Incrível. A gente tem variações de marrom, né? Que eu acho incrível isso pra criar um degradê, um esfumado. Lindo. Então, aqui nós temos todas as cores. Gostei bastante. Não sinto falta de um preto. Porque nós temos tom de marrom escuro, né? Amo esses tons de camurça, sim. Então, bora lá fazer uma pálpebra à luz. Eu não selei a pálpebra, tá? Eu nunca selo. Vou vir com o pincel A26 da Macrylan. E vou vir na cor mais escura de marrom. E venho depositando. Olha a pigmentação. Só depositando, tá? Dando batidinhas pra essa cor intensificar, ó. Só na beiradinha aqui. E venho aplicando aqui dentro também, tá? Só dando batidinhas, sem subir muito pra essa cor. Olha isso. Muito, muito, muito pigmentada. Adoro. É muito doido porque a SP Colors, ela tem várias formulações de paletas. Tem umas que são mais sequinhas, outras que são macias, outras amanteigadas. Eu acho isso bem bacana. E eu venho fazendo a mesma coisa do outro lado, ó. Só dando batidinhas. Vocês gostam de pálpebra à luz? Hoje em dia eu não vejo muitas pessoas usando, né? Mas eu gosto bastante. A sombra dá uma leve espalheladinha, mas nada demais. Não cai, sabe? Ficou bem pigmentado. Agora eu vou vir com outro pincel BTDR da Macrylan. E vou vir nessa corzinha aqui, ó. Que tem uma cor mais quente. E vou vir aplicando bem na bordinha desse marrom. Pra ele já começar esfumando ele, ó. Tá se esfumando, hein? Eu amo ver o esfumado se construindo, sabe? Dá pra você aplicar também um pouquinho aqui dentro. E agora com a cor mais clarinha, com o pincel da Levange Gama 04. Venho na cor mais clara, ó. E venho aplicando acima da segunda corzinha, ó. Pra gente conseguir fazer o esfumado, o degradêzinho do marrom, sabe? E com essa cor bem clarinha, eu já venho fazendo uma ligaçãozinha aqui bem levinha. Agora eu intensifico novamente o marrom mais escuro pra gente não perder essa cor. E assim a gente consegue ver que a sombra se esfumou muito bem. Sem nenhum problema. Elas se sentam muito fácil uma na outra. Vou fazer uma mistura de duas cores. Vou pegar essa aqui primeiro, ó. E venho aplicando bem aqui, ó. Onde não tem nenhuma sombra, brisa, álpebra, luz. Olha que forma de lindar. Aí eu já venho esfumando, ó. Com o outro dedinho. Agora eu venho com a cor mais clarinha, ó. E aplicar bem rente aqui, ó. Pra deixar bem clarinho, ó. E agora eu venho dando acabamento, ó. Eu volto com o marrom pra fazer a transição. Não fica nada marcado, ó. Entre o mate e o cintilante, ó. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa aqui em cima. Olha como é pigmentado. Tá super bem selado. Aqui dentro também, ó. Passo o escurozinho. E com o dedinho, ó. Eu venho aplicando a sombra cintilante. Se você não gosta, você aplica só o marrom. Uau! Uau! Que coisa mais linda, gente. Sério. Eu acho linda uma pálpebra luz, assim. Traz o olhar mais pra frente, assim. Sabe? Ficou um degradê muito bonito de marrom. Muito, muito, muito bonito mesmo, assim. A gente construiu várias cores de marrom, sabe? Eu achei que ficou perfeito. O cintilante é bem cintilante. Por mais que seja cores de marrom, você pode ter certeza que você pode fazer muitas sombras. Mas, assim, muitas mesmo. Do mais básico até, assim, o mais escuro. Agora, da mesma coleção Lovely Beard, eu venho usando esse batonzinho aqui de SP Color, da mesma coleção. Esse aqui é na cor 2, que é um pouquinho mais fechado, assim. Mais quente. Eu acho que vai combinar com a Make. Esse batom aqui, ele não tem muita pigmentação de cor, sabe? Ele é bem levinho. Vem aplicando, ó. Olha aí. Acho que combinou, hein? E esse aqui, ele tem uns brilhinhos, assim, gente, dourado, que é a coisa mais linda. Outra cor que também é muito bonita é a cor 5, que é rosa, mas também tem essas partículazinhas de brilho, sabe? Eles ficam mais matezinho na boca, mas bem confortável. E aplicando mais produto, ele vem a cor, tá vendo? Agora eu vou aplicar cílios postiços e já volto. Dois mil anos depois. Bom, meus amores, voltei. O que vocês acharam com o swatch? Gente, eu achei a coisa mais linda. E uns cílios, que eu acho que valoriza muito meu olho, é quando ele começa pequenininho aqui e ele alonga aqui dentro, sabe? Eu acho que acompanha muito bem meu olho, que é fundo. Mas e aí? O que vocês acharam de tudo? O batom, gente, ele pigmenta, tá? Mas na primeira camada, assim, ele fica mais levinho. Você pega mais produto e vem aplicando, assim. Fica fino, confortável, não fica rachando a boca. E essas duas cores que eu mostrei pra vocês, tem partícula de brilho dourado, assim. Que coisa mais linda. Combinou bastante, assim, né? Eu gostei. Por mais que o batom seja mais quente que a sombra, eu gostei bastante. Aqui na bordinha, ó, tá vendo? Tem esse marrom mais camurça, mais quentinho. Fica a coisa mais linda, gente. Olha isso. Eu amei. Você usaria essa make? Me comenta aí. Eu achei que se esfumou muito bem uma sombra na outra. Elas são bem pigmentadas. Tem sombra que são bem pigmentadas, mas que na hora que você aplica, depois que você vem esfumando, não dá certo. Ela gruda. E essa aqui é o oposto. É simplesmente incrível, gente. Que degradê lindo. Confesso pra vocês que quando lançou, não me deu vontade de testar, porque eu pensei assim, acho que é mais do mesmo, assim, sabe? E realmente é porque a gente já espera tanta qualidade das portas da Expo Color, mas aqui me surpreendeu muito na textura, assim, sabe? Gente, parece cremosas, assim. E o mais bizarro é que as mattes também têm essa textura. Mas cremosas, assim, bem macias. Vocês viram que mal esfarelou, né? Que nós temos um olho bem dark. Mas a gente consegue fazer um marrom mais clarinho, com uma sombra mais cintilantezinha, mais clarinha. Dá pra fazer um olho marrom cintilante. Ai, gente, assim, eu amei. Sério, eu tô apaixonadíssima. E como eu falei pra vocês, é muito interessante ver que a Expo Color não tem só uma formulação, né? De sombras. Espero muito, muito, vocês tenham gostado da semana das paletas. Olha, eu gostei bastante, gente. Me diverti fazendo. Quero muito saber a sua opinião sobre essa paletinha aqui. Elas também têm outra versão, né? Essa que eu achei mais bonita. Gabizinha vai ficando por esse vídeo aqui, então. Meu amor, bom final de semana. E até segunda-feira. Tchau!